O projeto do parque foi elaborado pelas equipes da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. O espaço contará com palco em estrutura metálica de 234 metros quadrados, dois camarins, dois banheiros, câmeras de monitoramento e iluminação. O paredão de pedra está incorporado à obra. Além do lago, o Parque da Pedreira contará com estruturas em madeira, como deck e pontes somadas ao paisagismo com grama e pedrisco. Tem pavimentação interna, pórtico, em acesso com calçada pela rua Ivaí. Uma obra está ficando muito bonita, vai ser um presente grande para a cidade. Um espaço para a utilização de shows e eventos vai ficar uma coisa bem bonita nos moldes que a cidade merece. O espaço poderá receber mais de 15.600 pessoas, conforme projeto de prevenção contra incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Como é um espaço longe, que não tem problema com vizinhança, que não tem problema com nada, tinha um lago, tem uma vertente de água, tem um lado... E havia até a necessidade ambiental de se fazer a recuperação desse espaço. Então, aproveitando essa recuperação ambiental, se criou esse espaço para poder fazer um local para eventos que nós não tínhamos, né? E que agora vamos ter mais um local para a população de Plato Branco. O projeto do Parque da Pedreira foi elaborado para aproveitar o espaço que estava abandonado, da antiga pedreira. A previsão de término é 60 dias. Será aberto somente nos dias de shows e espetáculos. A princípio, abre-se somente para eventos. Ele não vai ser um parque que vai ficar aberto de forma constante. O valor da obra é de mais de um milhão de reais. É um recurso financiado pela Caixa Econômica, o dinheiro federal, né? Então, é um dinheiro que veio aí para... Mais um dinheiro voltado para a parte da população, de dar espaços à população, como foi criado o Parque Ambiental, Vitório Piaça, coisas assim. Esse é mais um dinheiro alocado para essa função de dar mais alternativa para o povo de Plato Branco e não ficar simplesmente concentrado, né? Nós não tínhamos muita opção. Então, foi feita a recuperação de várias praças, recuperação de espaços. Esse é mais um espaço novo criado para atender a população. Mas uma situação está preocupando o secretário. O uso do lago. Ele pede a compreensão da população. Infelizmente, o pessoal que mora no entorno lá, está indo nos dias de calor, como tem feito no passado, agora a tendência é diminuir isso até pelo próprio clima. Mas eles estavam indo até lá e usando o lago para banho. E o lago está cheio de pedras, no fundo. É um perigo. Eles sobem, pulam. E a gente tenta evitar, colocam placas, tiram, mas não adianta. No primeiro momento que você vira as costas, eles estão lá de novo. Então, a gente pede à população que não faça esse tipo de coisa, porque podemos ter um acidente e aí nós vamos ser responsabilizados por isso. E é muito difícil de conter esse pessoal. Então, a gente pede encarecidamente que prestem atenção de seus filhos, porque lá é um lugar muito perigoso. Não é um lago normal, é um lago formado por um fundo de pedra, tem muita irregularidade. Às vezes, a água está turva, você não vê onde estão essas irregularidades e acaba, podemos ter um acidente, isso vai ser muito ruim para a cidade.